Mas essa turma ajuda o senhor a cuidar do gado, da vacina, da... Ou o senhor quer ver a nós? A turma quer ajuda a criar do gado? Da vacina, da sal? É, né? O senhor? É porteira. O quê? O senhor é tudo porteiro desse tamanho. Ah, tá. Tá, prende, ó. Porteira. Calma, uma porteira. Isso aqui.